Está um lindo dia e todo sítio está feliz Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata os pés Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, faça os três Se você está contente, faça os três Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, faça os três Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, bata palmas Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar, é pra rolar Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram dois na cama e o pequeno é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Eram dois na cama e o pequeno disse Boa noite! Vamos todos subir no ônibus do sítio As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Volte em breve para outra viagem Veja só Você é linda Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida do professor É você Sim, sim, sim Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida do professor É você Sim, sim, sim Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito A preferida do professor É você Sim, sim, sim Tô sentindo o cheiro De pãezinhos quentes Pãezinhos quentes Pãezinhos quentes Um por dois e dois por três Os pãezinhos quentes Se não tem meninas Dá para os meninos Um por dois e dois por três Os pãezinhos quentes Um por dois e dois por três Os pãezinhos quentes Se não tem meninas Dá para os meninos Um por dois e dois por três Os pãezinhos quentes O fazendeiro feliz O fazendeiro feliz Segue em frente Sempre em frente O fazendeiro feliz O fazendeiro leva a esposa O fazendeiro leva a esposa Segue em frente Sempre em frente O fazendeiro leva a esposa A esposa leva a criança A esposa leva a criança Segue em frente Sempre em frente A esposa leva a criança A criança leva a enfermeira A criança leva a enfermeira Segue em frente Sempre em frente A criança leva a enfermeira A enfermeira leva a vaca A enfermeira leva a vaca Segue em frente e sempre em frente A enfermeira leva a vaca A vaca leva o cão Segue em frente e sempre em frente A vaca leva o cão O cão leva o gato, o cão leva o gato Segue em frente e sempre em frente O cão leva o gato, o gato leva o rato O gato leva o rato Segue em frente e sempre em frente O gato leva o rato O rato leva o queijo, o rato leva o queijo Segue em frente, sempre em frente, o rato leva o queijo E deixa o queijo sozinho, e deixa o queijo sozinho Segue em frente, sempre em frente, e deixa o queijo sozinho Veja, é a dona aranha! A dona aranha subiu pela paredes, veio a chuva e a delabou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo, e a dona aranha continua subindo Oh, aranha, é tão engraçada! A dona aranha subiu pela paredes, veio a chuva E a delabou, já passou a chuva, o sol já vem surgindo, e a dona aranha continua subindo A aranha nunca desiste, pois não? A dona aranha subiu pela paredes, veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo, e a dona aranha continua subindo Bate, bate o sino, o gato tá no poço Quem pôs ele aí foi o Joãozinho E quem tirou de lá foi a Mariazinha Que moleque mais safado Que quase afogou o gato Que não fez a ele mal nenhum E ainda espanta todos os ratos Bate, bate o sino, o gato tá no poço Quem pôs ele aí foi o Joãozinho E quem tirou de lá foi a Mariazinha Que moleque mais safado Que quase afogou o gato Que não fez a ele mal nenhum E ainda espanta todos os ratos Oi, senhor confeiteiro Faz um bolo pra mim? Faz pra mim, faz pra mim Com um confeiteiro Um bolo gostoso De brilhadeiro Faz bem depressa e com a letra B E põe-a no forno E põe-a no forno E põe-a no forno pra gente comer Faz pra mim, faz pra mim Com um confeiteiro Um bolo gostoso De brilhadeiro Faz bem depressa e com a letra B E põe-a no forno Pra gente comer Vamos conhecer Memé, a ovelha negra Memé, a ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um parou-mestre Pra senhora também E um parou-mestre Que vive mais além Memé, a ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Memé, a ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um parou-mestre Pra senhora também E um para o menino que vive mais além Meme, ovelha negra, tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Meme, ovelha negra, tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre, pra senhora também E um para o menino que vive mais além Meme, ovelha negra, tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Meme, ovelha negra, adora partilhar! Olha, pesquei um peixe Um, dois, três, quatro, cinco Eu pesquei um peixe Vivo seis, sete, oito, nove, dez Soltei ele outra vez E por que você soltou? Por que o peixe me mordeu? Qual dedo ele mordeu? Foi o mindinho, ele respondeu Um, dois, três, quatro, cinco Eu pesquei um peixe Vivo seis, sete, oito, nove, dez Soltei ele outra vez E por que você soltou? Por que o peixe me mordeu? Qual dedo ele mordeu? Foi o mindinho, ele respondeu Vivo seis, sete, oito, nove, dez Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmãe dedo, irmãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmãe dedo, irmãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Ai não, está chovendo Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Papai quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Mamãe quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar Irmãzinha quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá Chuva, chuva, sai pra lá Amanhã você voltar O bebê quer brincar Chuva, chuva, sai pra lá E aí, criançada Hoje cantaremos sobre a ponte de Londres A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora Constrói ela com madeira Com madeira, com madeira Constrói ela com madeira Bela senhora A madeira vai partir Vai partir, vai partir A madeira vai partir Bela senhora Faz a ponte com tijolo Com tijolo, com tijolo Faz a ponte com tijolo Bela senhora Com tijolo não vai dar Não vai dar, não vai dar Com tijolo não vai dar Bela senhora Faz de novo com metal Com metal, com metal Com metal, com metal Faz de novo com metal Bela senhora Com metal vai balançar Balançar, balançar Com metal vai balançar Bela senhora Faz então Faz então com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Faz então com prata e ouro Bela senhora A ponte de Londres A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora A ponte de Londres vai cair A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela senhora Vamos conhecer Maria e seu cordeiro Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeiro também Ele a seguiu para a escola O dia para a escola O dia para a escola O dia ele a seguiu Para a escola O dia que era Contra as regras Ele fez as crianças Rirem e brincarem Rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças Rirem e brincarem Ao verem um cordeiro na escola Então a professora Então a professora o expulsou O expulsou O expulsou Então a professora o expulsou Mas ele ficou por perto E ali paciente E ali paciente Ele esperou Ele esperou Ele esperou E ali paciente Ele esperou Até Maria aparecer Por que o cordeiro Por que o cordeiro ama tanto Maria Ama tanto Maria Ama tanto Maria Por que o cordeiro ama tanto Maria As crianças perguntaram Por que Maria Amou seu cordeiro Amou seu cordeiro Amou seu cordeiro Por que Maria Amou seu cordeiro A professora respondeu Você não ama o cordeiro Você não ama o cordeiro da Maria Ele é tão lindo Papai dedo Papai dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo Mamãe dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Neném dedo Neném dedo Neném dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Oi, criançada Vocês conhecem a história da pastorinha Que perdeu suas ovelhinhas? A pastorinha perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixa pra lá Elas vão voltar Sacudindo o rabo pra casa Ela o seu cajado pegou Disposta a encontrá-las E quando as achou Um susto levou Estavam todas sem o rabo Um dia depois Alguém lhe contou Onde encontraram Estais rabos Foi quando ela viu Então descobriu Que o gato é quem tinha roubado Ela então parou de chorar E o gato desceu lá do alto E ela correu Então devolveu A todos os rabos roubados Olá, senhor Bully Sou um bulezinho Pequeno e feliz Esta é minha alça E este meu nariz Quando eu ferver Eu vou gritar Basta-me tombar Para o chá deitar Eu sou um bule esperto Sim, eu sou E posso mostrar Este meu dom Posso tornar a alça No meu nariz Basta-me tombar Para o chá deitar Sou um bulezinho Pequeno e feliz Esta é minha alça E este meu nariz Quando eu ferver Eu vou gritar Basta-me tombar Para o chá deitar Vamos conhecer Joana e João Joana e João Subiram o morro Procurando água João caiu e a coroa Partiu e a Joana Foi levada João levantou E disse a Joana Enquanto a ajudava Foi só um susto Vem cá comigo E vamos buscar água Joana e João Subiram o morro Procurando água E deram um pouco Pra sua mãe Que ficou muito grata João correu Pra casa Correu Feito um desesperado E Dona Roberta Enfaixou sua testa Com todo o cuidado Joana viu e logo riu Da testa enfaixada Correndo o irmão A sua mamãe E deu uma palmada Joana e João Subiram o morro Procurando água João caiu e a coroa Partiu e a Joana Foi levada Seu McDonald tinha um sítio Ia ia oh E nesse sítio tinha vagas Ia ia oh Era mu mu aqui Mu mu ali Mu aqui mu ali Em todo lado mu mu Seu McDonald tinha um sítio Ia ia oh Seu McDonald tinha um sítio Ia ia oh E nesse sítio tinha pintinhos Ia ia oh Era piu piu aqui Piu piu ali Piu aqui piu ali Em todo lado piu piu Seu McDonald tinha um sítio Ia ia oh Seu McDonald tinha um sítio Ia ia oh E nesse sítio tinha fogos Ia ia oh Era oink oink aqui Oink oink ali Oink aqui Oink ali Em todo lado Oink oink Seu McDonald tinha um sítio Ia ia oh Seu McDonald tinha um sítio Ia ia oh E nesse sítio tinha pagos Ia ia oh Era qua qua aqui Qua qua ali Qua aqui qua ali Em todo lado qua qua Seu McDonald tinha um sítio Ia ia oh Seu McDonald tinha um sítio Ia ia oh E nesse sítio tinha ovelhas Ia ia oh Era mea mea aqui Mea mea ali Mea aqui Mea além Em todo lado Mea me Seu McDonald tinha um sítio Ia ia oh Vamos conhecer a história De Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu uma hora Depois foi embora Depois foi embora Tico-Tilico o rato Depois deu fora Tico-Tilico o rato 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 Subiu no relógio de fato Tico-Tilico o rato Bateu quatro horas E caiu pra fora Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Subiu no relógio de fato Bateu cinco horas Voou, foi embora Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico o rato Tico-Tilico, o rato Subiu no relógio de fato Bateu seis horas Que susto, Nossa Senhora! Tico-Tilico, o rato Vamos conhecer Bingo, o cão O fazendeiro tinha um cão E Bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E Bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão E Bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão E bingo era o seu nome G.O. 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 E bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão E bingo era o seu nome G.O. 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 E bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cão E bingo era o seu nome E bingo era o seu nome B.I. N.G.O B.I. N.G.O B.I. N.G.O E bingo era o seu nome Vejam os três gatinhos Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos Nossas luvas O que? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comem torta Miau, miau Não comemos torta Três gatinhos Encontraram as luvinhas E começaram a chorar Mamãe querida Veja só Achamos nossas luvas O que? Acharam suas luvas Seus pequenos gatinhos Então podem comer torta Miau, miau Vamos comer torta Três gatinhos Calçaram as luvinhas E comeram torta Mamãe querida Achamos que sujamos Nossas luvas O que? O que? Sujaram suas luvas Seus maus gatinhos Eles começaram a chorar Miau, miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos Três gatinhos São tão engraçados Vamos brincar de diga, diga, diga Caminhando pelo rio Pelo rio Pelo rio Avistei um bom amigo Rai ro ro Diga diga, diga, diga E lá vamos nós Vamos nós Vamos nós Diga, diga, diga E lá vamos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Bate a mão e bate o pé Bate o pé, bate o pé Bate a mão e bate o pé Rai-ho, rai-ho, rai-ho Nós pulamos e caímos E caímos e caímos Nós pulamos e caímos Rai-ho, rai-ho, rai-ho Diga, diga, diga E lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga E lá vamos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Subimos do trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos do trem e buzinamos Rai-ho, rai-ho, rai-ho Beija mãe e abraça o pai Abraça o pai, abraça o pai Beija mãe e abraça o pai Rai-ho, rai-ho, rai-ho Diga, diga, diga E lá vamos nós Vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga E lá vamos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Onde está? Aqui está? Não podemos使ändern Onde está bom É que vai? Onde está? Eu üstribanko Onde está? É que vai? Eu visto